O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais um Cine Federal. Os caminhos percorridos por um realizador serão sempre permeados por personagens, imagens e acontecimentos que muitas vezes desafiam o poder da memória e a própria documentação. Fazer um documentário ou um filme de ficção pode se tornar assim um exercício de resgate, mas eu creio que muito além disso é o tornar novo o que a memória já modificou em nossas vendas. O Cine Federal de hoje tem o prazer de receber o realizador argentino André de Tela para conversar um pouco sobre os seus processos de realização. André tem uma filmografia que inclui filmes como La Televisión y Joe, fotografias e o recente 327 Cadernos, que realiza uma espécie de aventura por dentro da mente e dos diários do escritor Ricardo Piglia, falecido em 2017. O filme foi exibido no Festival de Documentários Brasileiro É Tudo Verdade e também na quarta edição do FIDE Brasil, Festival de Documentário Estudantil, realizado em Curitiba. Inclusive, foi a primeira vez que o 327 Cadernos foi exibido aqui na nossa capital. Andrés, seja muito bem-vindo ao Cine Federal de hoje. Obrigado a vocês. Andrés, Andrés, eu gostaria de começar pensando um pouco sobre esse tema que é tão presente na sua filmografia, que é a questão da memória ou a construção audiovisual sobre a memória, a imagem audiovisual, mas também o relato falado. Por que esse tema é tão caro a você? É uma boa pergunta. Uma diz boa pergunta quando não sabe a resposta. Eu imagino que é algo longo de se pensar. Talvez, não sei, acho que a memória tem que ver com a identidade. É dizer, quem é você, quem sou eu. Somente se pode saber tratando de construir com a memória do que aconteceu e que chegou até aqui. E, às vezes, a memória pode também enganar. Às vezes, acho que o ouvido, ou aquilo que a gente não conhece de si mesmo, é talvez mais constitutivo de quem a gente é, que aquele que lembra, não sei se... Então, acho que a memória não é uma coisa que está lá, que tem que evocar, senão que muitas vezes é uma construção. Precisa um esforço para vencer o ouvido. O ouvido, desculpa, não é uma oportunidade. Não, mas perfeito, perfeito. E, assim, eu percebo também que tem sempre a questão de um hibridismo, né? Você fala assim, somos o resultado de várias coisas que nos atravessam e que é muito também, um pouco, a gente pode pensar na própria Latinoamérica, né? Que é também feita de pessoas que são, enfim, de vários lugares diferentes e que acabam sendo híbridos entre várias coisas, né? Sim. Às vezes, as sociedades têm uma imagem deles mesmas que é mais unilateral, mais unívoca do que a realidade. A realidade, nossas sociedades, tanto o Brasil, a Argentina, as sociedades da América Latina, são muito diversas, muito diversas. Então, eu falo que, às vezes, o documentário pode ser um espelho para a sociedade, mas é interessante que, talvez, a sociedade não se reconozca nesse espelho. não sei se você compreende, que o espelho oferece uma coisa que não era o que você achava que era. Então, você olha no espelho e te surpreende o que era. Quando, na verdade, é uma visão muito mais precisa, é uma imagem muito mais precisa, mas eu não me reconheço enquanto tal, né? Sim. Certo. E, bom, como que acontece a construção de um filme, né? Assim, como que chama a atenção o tema e como que isso é, digamos, maturado na sua mente para ser realizado. É difícil. É como dizia o Picasso, não procuro encontro. Vale dizer, não é que estou pensando, vou fazer um filme sobre esse tema, senão que tem algum acontecimento, alguma pessoa que eu conozco que me atrapa. Então, entro nesse mundo, o documentário, às vezes, é simplesmente o processo de sair desse mundo que se atrapou. É sair e poder contar o que a gente viu lá nesse mundo. É uma fuga, então, digamos, porque você acaba tão imerso naquilo que é preciso sair. E esse sair seria o filme. Então, o difícil, às vezes, não é fácil compreender o que a gente viveu nesse mundo. Quero dizer, a gente faz uma pesquisa, uma filmagem, precisa de tempo para compreender o que aconteceu nessa pesquisa, nessa filmagem, nesse encontro com as pessoas, com o mundo dessas pessoas. Então, às vezes, eu digo que a diferença, se você quer um pouco brutal, entre a ficção e o documentário, é que a ficção se escreve antes da filmagem. E o documentário se escreve depois da filmagem. Ou, talvez, se escreve todo o tempo, antes, durante a pesquisa, durante a filmagem, e, sobretudo, na montagem, onde o realizador deve tentar compreender o que filmou. Porque, às vezes, uno pensa que filmou uma coisa, mas tinha outra que aconteceu, que eu não estava esperando. Então, não compreendi. Mas, olhando o material, às vezes, aquilo que eu procurava não era importante. Era outro que encontrei. Por isso, a frase de Picasso me parece feliz para documentar. Eu não procuro, eu encontro. Essa questão desse processo tão vivo, que talvez não tenha um norte tão preciso quanto a ficção, é o que te atrai a fazer documentários? Porque você tem muitos documentários na sua filmografia. Sim, talvez... A dizer verdade, às vezes, eu odio o documentário. Não gosto dos certos preconceitos com que se olha nos documentários. É como... Porque o que eu gosto do documentário, na verdade, é a liberdade. A liberdade quase total. Não tem verdadeiramente estruturas. A ficção também. A gente pode fazer qualquer coisa hoje. Mas tem uma ideia de narrativa, onde é mais fácil cair certos lugares comuns ou da narrativa propriamente. Mentre que o documentário sempre é a surpresa. Sempre é o que não sabia, o que não esperava. Então, isso é o que eu gosto. Não... Você pode começar a filmar um documentário ou a pesquisar um documentário por qualquer parte. Não... É uma construção que é muito associativa. Começa por uma coisa, depois isso leva a outra. É por isso que é difícil o processo posterior da montagem de dar um sentido a esses pedaços encontrados. E assim, você já deixou algum filme inacabado? Algum universo que você não conseguiu sair? Ou filmes que você gostaria muito de fazer e acabou não fazendo? Sim. É verdade, tem um solo filme que ficou inacabado, que era um documentário sobre Perón, o líder político mais importante do siglo XX da Argentina. Isso foi principalmente por um problema de financiação. Era um documentário para a televisão que a financiação ficou no meio da filmagem, se acabou. Mas eu não poderia haver continuado e não continuei. Talvez esse era um tema demasiado difícil. Certo. Mas o fantasma do Perón ainda te assombra ou não? Já passou? Sim, sim. Acho que ele, o peronismo, que é o grande mistério argentino que ninguém entende, está presente em muitos dos meus filmes. Mesmo nos 327 quadernos, que são basados nos diários desse escritor Ricardo Piglia. Também é um diário íntimo, privado de sua vida, mas também é uma espécie de, como se diz, de cápsula do tempo na boa parte do século XX. Então, a presença do peronismo, do Perón, no século XX na Argentina, acho que não tem um paralelo aqui no Brasil. Talvez tem fenômenos Vargas, semelhantes, mas não continuaram da mesma forma. O Vargas fica, digamos, lá no tempo, lá nos 50, 60. E a influência é muito menor, comparado com esse sentimento que fica em toda a nossa Argentina. Então, por exemplo, no filme 327 quadernos, o Ricardo Piglia, como qualquer um que vive na Argentina no século XX, tem a presença do perone ou peronismo. Mas, no seu caso, o seu pai era peronista, era um médico peronista que, quando o peron cai, no ano 1955, ele ficou preso na cadeia. então, Ricardo, nesse momento, tinha, acho que, 15, 16 anos. Eles, nessa época, ele morava em um povo, em uma pequena cidade, no subúrbio de Buenos Aires. Era um mundo muito pequeno, então, o pai ficou como estigmatizado, como médico peronista. Então, eles se sentiram muito incômodos e vieram mudar de cidade, foram na Mar del Plata, um pouco no sur de Buenos Aires. então, ele começou a escrever, Ricardo começou o seu primeiro quaderno, nesse momento, no viagem, na mudança de a droguer a Mar del Plata. Então, você olha como os acontecimentos políticos, os personagens da política, têm uma presença na vida privada. Isso também, acho que, interessante, na vida de Ricardo Piglia, mas, na minha própria vida, a vida de qualquer um, como, às vezes, aparece na vida privada os acontecimentos, digamos, da história com água mais grande, como se fosse que uno abre a ventana e entra como o aire da sociedade, do tempo. Eu gosto muito disso, o mundo íntimo, privado, das pessoas, e, de pronto, se abre a ventana e se conecta com os grandes movimentos da história. Porque é impossível falar da microhistória sem você se relatar a macrohistória, vamos dizer assim, porque esses acontecimentos daqui, eles acabam fazendo com que as coisas caminhem na microhistória mudem, como é o exemplo do escritor. E que talvez ele, Ricardo Piglia, começou, foi escritor graças a Perón. Certo, que era o estigma do pai que teve que sair. Muito mal. Então, o 327 Cadernos, como que foi fazer essa ponte, como que você conseguiu adentrar o universo ali do Ricardo Piglia? Como que foi se aproximar disso dele primeiro, dos cadernos? A gente já éramos amigos com o Ricardo já há muito tempo. De fato, 20 anos atrás, a gente fiz já um filme sobre um escritor argentino que se chama Macedonio Fernandes, que era como o mestre do Borges. Então, já tínhamos essa experiência e fizemos muitas coisas juntos, fizemos um festival de cinema juntos, ele era muito cinéfilo. Às vezes, ele assistia a um filme todos os dias, durante toda a sua vida. esses cadernos foram publicados já, três volumes. O primeiro saliu no mesmo dia que saliu o filme, depois saliu outro e agora saliu o terceiro volume. A presença do cinema é permanente, assim como da política. eu estava com uma ideia que era fazer um diário cinematográfico. Existe como um gênero que é o diário cinematográfico. assim como um filme vai acumulando material, isso se convierte em um diário. E havia começado filmando alguns dos meus amigos, e um era Ricardo. E ele me falou que tinha esse projeto, ele estava nos Estados Unidos, e nesse momento morava na New Jersey, na Universidade de Princeton, mas estava com a ideia já de voltar na Argentina. Me falou que queria juntar todos os quadernos que tinha alguns na casa do irmão em Mar del Plata, outros em Buenos Aires, outros nos Estados Unidos, ver se podia fazer algo com esses cadernos. não sabia bem o que fazer. Então, falamos talvez fazer uma coisa em simultâneo. Hoje, faço o meu diário cinematográfico, ele fazia um livro com seus cadernos. E, finalmente, o foco terminou nos cadernos, porque era uma oportunidade incrível para mim, assistir a esse processo de como ele leia os cadernos, o que selecionava, como transformava as coisas. Porque não é que pegou simplesmente o que encontrava nos cadernos, mas que há trechos que são relatos novos, basados nos cadernos. processos, então, ele fez muitos experimentos, por exemplo, falar em terceira persona, falar de si mesmo como se fosse outro, até o ponto que ele tem um personagem que se repite nas novelas, romances, que é Emilio Renzi, porque o seu nome, Ricardo Piglia, na verdade, é Ricardo Emilio Piglia Renzi, Renzi, o nome, o sobrenome da mãe. Então, ele entregou a sua vida, os diários, a esse personagem de ficção. Então, os diários de Ricardo Piglia seriam publicados como os diários de Emilio Renzi, assinado Ricardo Piglia como autor, mas os diários não são seus, são desse personagem de ficção. Então, já tem uma coisa lá, mas quando você lê os diários, parece, são os diários de Ricardo Piglia, são um montão, todos os amigos dele, as coisas que, os livros dele, tudo, mas tem essa coisa um pouco estranha, que o personagem não é Ricardo Piglia, é outro. É um alter ego, Enfim, o filme, o 327 cadernos, é assim, magnífico, essa questão de conseguir fazer esse imbricamento do pensamento dele e também dessa imprecisão, enfim, as imagens, eu creio que é um grande filme que acabou sendo realizado no final das contas. Bom, André, infelizmente eu não tenho mais tempo para continuar conversando, porque o nosso tempo aqui do programa já está se encerrando, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje, boa parte da sua filmografia é disponível para se assistir online, então quem talvez não conheça a filmografia pode entrar em contato com ela através da internet, algo muito bacana, bonito, que você faz disponibilizar essa filmografia para as pessoas assistindo. Sim, puso todos na plataforma Vimeo, é muito fácil de procurar, é o meu nome, Andrés Di Tella em Vimeo, e lá estão muitos, muitos filmes, porque, sim, quando, eu gosto muito da sala escura, da experiência no cinema, mas finalmente os filmes perduram no tempo através dessa forma de verlos na internet, então, acho interessante, eu posso olhar as estadísticas, é incrível, a quantidade de pessoas que veem os filmes, assistem os filmes por Vimeo, já maior do que jamais viram o filme nas salas. Sim, é incrível esse poder de distribuição. Bom, André, muito obrigado pela sua presença aqui no Cine Federal, por compartilhar conosco suas visões sobre o cinema. Obrigado. E o nosso Cine Federal de hoje fica por aqui, aqui embaixo, vocês podem acessar as nossas redes sociais para ver esse e outros programas, curta a gente nas redes sociais. Um abraço para vocês e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto